Olá pessoal, bom dia, bom dia, vou dar bom dia, né? Porque eu acordei no instante, são o que? São 8 horas da manhã e já estou na rua já, né? Que eu vim pra morar, vim uma casa pra alugar. Aliás, antes de uma olhada de me apresentar, meu nome é Luciano, sou de Salvador, Bahia, moro de aluguel, né? E como muitos aqui no YouTube sabem que eu tô a procurar uma casa pra alugar, que eu tô pra me mudar de novo, que tem que ir achando que eu não tô entendendo nada, né? Então, toda vez que eu saio pra procurar a casa, ou tô arrumando minhas coisas, muita gente sabe aqui que eu posto um vídeo. Pra quem tá chegando, eu tô explicando, né? Então eu vou mostrar pra vocês a casa que eu vim aqui olhar, tá certo? Então venha comigo, pessoal. Eu não consigo achar uma casa que não tem escada. Essa é a escada, né? Aqui é a entrada da casa, ó a entrada da casa, aqui é a sala, né? Aqui é a sala, né? Aí vem aqui, é um dos quartos, um quarto com aquela janelona ali, ó. Essa casa tem um guarda-roupa que é da casa, né? Eles dizem que toda vez que a pessoa aluga, que... Esse guarda-roupa é da casa, que eles falaram, é da casa. E eles não tiram, não. Mas se a pessoa quiser que tirar, que ele tira, né? Eles tiram. Aqui é um quarto. Aí saindo desse quarto aqui, tem outro quarto, que é esse. Tá vendo? Tem essa janelona ali também. Aí são deles aí, que eles dizem que vão tirar ainda, né? O teto é todo forrado. Aqui é uma casa bem grande, que eles dividiram em várias casas pra alugar. Aqui vem a área de serviço. Deixa eu sair aqui, não. Saindo do quarto, vem a cozinha. Uma mini cozinha pequenininha. É por enquanto, né, pessoal? Mas a que eu achei foi essa, né? O piso tá assim, porque eles acabaram de colocar esse piso. Trocaram. Só não trocaram o piso da parede. Aí aqui vem a área de serviço, né? Com a pia. Agora uma coisa aqui... Ó esse pai que ele bebe no água. Aqui não tem, gente. É lugar onde estender roupa, quer dizer, né? Aqui só tem um quintalzinho aqui pequenininho. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Esse varalzinho aqui. Que aqui dá pra casa deles. No caso, tem que estender roupa ali. Aí, no caso, eu tenho que comprar aquele varal que abre e fecha, né? Se eu vim pra aqui, não sei. Né? Aqui tá molhando, pingando, meu Deus. Tá pingando aqui. Aqui tem a pia, né? Com esses armários. Né? Pronto. Eu gosto de mostrar o banheiro pra vocês. A casa não é tão grande, não. Mas pra quem tem que sair logo de lá, né? Eu prefiro sair logo. Então, é essa. Se o senhor aceitar, é essa que eu vou pegar. É essa que eu vou vir morar, gente. De alugar. Aqui uma piazinha, né? Que essa torneira, ela disse que era pra estar aqui. Mas o prendeiro botou ali. Peraí, pai. Que tem um espelho aqui. Tem um banheiro aqui. Tá vendo, galera? Ela disse que o prendeiro largou tudo sujo. De cimento. É pra isso, gente. Não sei como é que vai sair isso aqui. Não sei mesmo. O chão do banheiro tá pela misericórdia. Aqui é o banheiro. Né? Eu não sei se esse é cimento ou é ajunte. Não sei. Né? Aqui é o banheiro pequenininho. O banheiro é pequeno, viu? Pra o que a gente mora lá, o banheiro é pequeno. Bem pequeno. Porque a casa que a gente tá morando lá, o banheiro é grandão. O teto é azul forrado. Tá vendo? E o banheiro, é o banheiro, né? É assim, ó. Aqui é a sala, como eu disse a vocês, né? Ali é a entrada, o banheiro vem aqui, ó. Tá vendo? Você sai dali, entra por aqui, né? O banheiro ali. Eu não sou fã disso aqui, né? O banheiro fica bem pra sala. Mas fazer o quê, né? Deus pra verá. Eu creio que o meu deixa pra parar. Mas, né? Aí, como vocês viram, é isso aí, galera. Olha a entrada. Os quartos. Que dá pra aqui e pra aqui. Né? E tem essa escada. Como eu disse a vocês. Essa escada que só deixa ter misericórdia. Meus amores, é isso aí, né? Sim ou sim concordar, né? Mila também concordar. Mas que eu acho que a família tem que estar em união. É pra aqui que a gente vem, por enquanto. Né? Acho que vai ser melhor assim. Melhor pra todo mundo. E tá tudo no amor de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele é fiel, justo, maravilhoso. Eu creio que o melhor dele, o melhor de Deus na minha vida está por vir. Porque eu tenho fé em Deus. Eu acredito. Eu persevero. E é isso aí. Vamos que vamos. Se Deus permitir. Aqui, por enquanto, que a gente vai gravar alguns vídeos. Né? Aqui que a gente vai gravar alguns vídeos. Fazer algumas lives. Né? E pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Beijão. E até mais, galerinha. Até daqui a pouquinho. Deixa o comentário aí. Deixa o seu joinha. Deus abençoe cada um de vocês. Se Deus fizer. Ele é Deus. Se não fizer. Ele é Deus. Se a porta abrir. Ele é Deus. Mas se fechar. Continua sendo Deus. É isso aí, galerinha. Falando. Tchau, tchau. E aí?